Olá pessoal, meu nome é Icaro Sampaio, eu sou médico endocrinologista, eu sou editor-chefe e professor do Endocrino Papers e hoje estou fazendo uma participação especial aqui no podcast do Cardio Papers para falar 6 dicas para a prevenção de eventos cardiovasculares ateroscleróticos em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Bem, o tratamento do diabetes tipo 2 mudou muito nos últimos anos. Atualmente, o grande foco das diretrizes sobre diabetes é reduzir o risco de eventos por doença cardiovascular aterosclerótica. As recomendações caminham neste sentido. Mas será que a gente está colocando isso em prática enquanto médicos de modo geral, independentemente da especialidade? Os estudos mostram que não. Um grande trabalho publicado em 2021, que foi o estudo Capture, mostrou que apenas 22% dos pacientes com diabetes tipo 2 estavam utilizando algum agente com benefício cardiovascular demonstrado. Mas a gente pode e deve mudar esse cenário e eu vou mostrar como neste podcast. Primeiro passo para redução de evento cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2 é a gente, obviamente, reconhecer a associação existente entre diabetes e doença cardiovascular. Se a gente não entende, não reconhece essa associação, primeiro, nós não estaremos motivados a tomar condutas baseadas no risco cardiovascular. Em segundo lugar, nós não conseguiremos convencer o nosso paciente da necessidade de mudança do tratamento. A doença cardiovascular é hoje a principal causa de morbidade e de mortalidade em pacientes com diabetes. E o diabetes aumenta em 2 a 4 vezes o risco de doença cardiovascular. Então a gente tem aí uma condição, uma associação bidirecional. Quando a gente pensa na fisiopatologia do diabetes tipo 2, no caso, a resistência insulínica principalmente, ela vai estar implicada também em processo aterosclerótico, em aumento do risco de placa aterosclerótica, em aumento do risco de hipertrofia de ventrículo esquerdo e até mesmo de disfunção diastólica, participando assim da patogênese da doença cardiovascular. Um ponto importante é a gente lembrar que esse paciente com diabetes tipo 2, nesse contexto de resistência insulínica inserido em uma síndrome metabólica, ele tem também a presença de outros fatores de risco cardiovasculares. É um paciente que provavelmente apresenta ainda hipertensão, apresenta deslipidemia, apresenta obesidade visceral, aumentando também o risco desses eventos. Mas tenho que deixar claro que o próprio diabetes por si só já é um fator de risco independente para a doença cardiovascular. E vamos falar um pouquinho sobre números. Sabe o chudo capture que eu citei anteriormente? Então, ele foi o primeiro trabalho global que avaliou a prevalência de doença cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2. Foram aí 13 países incluídos, 5 continentes, inclusive tinha participante brasileiro nesse trabalho, e eles observaram que um terço dos pacientes com diabetes tem doença cardiovascular. E aí, entre a classificação de doença cardiovascular estava doença coronariana, doença carotídea, doença cerebrovascular, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica. Então, é muita gente. Mas quando a gente olha para a população brasileira especificamente, esse percentual de prevalência era maior que 40%. Então, é claro que a gente precisa olhar para esse paciente com diabetes de maneira diferenciada. O segundo passo é a gente entender que o tratamento da hiperglicemia, o controle glicêmico, ajuda a prevenir eventos cardiovasculares. A redução de 1% da hemoglobina glicada já reduz o risco de um infarto agudo do miocárdio, de um acidente vascular cerebral. A gente tem dados, por exemplo, do clássico estudo KPDES mostrando essa associação entre controle glicêmico e redução do risco, principalmente de complicações microvasculares, mas também de complicações macrovasculares. E quais serão as nossas metas glicêmicas nos pacientes com diabetes? De modo geral, pensando em um adulto que não tenha comorbidades graves, que não tenha alto risco de hipoglicemia, a gente vai buscar uma meta de glicada abaixo de 7%. Mas, no paciente idoso, principalmente no paciente idoso que tem múltiplas comorbidades, a tendência é que a gente adote metas mais flexíveis. Então, para o paciente idoso saudável, que é aquele paciente que não tem alto risco de hipoglicemia, ele não apresenta sarcopenia, ele não apresenta quadros demenciais, ele não tem comorbidades cardiovasculares graves, a Sociedade Brasileira de Diabetes recomendou a meta de hemoglobina glicada abaixo de 7,5%. Se for um idoso frágil, aquele paciente que já tem uma sarcopenia, uma demência em fase inicial, já tem um risco maior de hipoglicemia, já tem um comprometimento da sua funcionalidade, para esse paciente a meta de glicada será abaixo de 8%. E se nós estivermos diante de um idoso muito comprometido, uma neoplasia metastática, uma insuficiência cardíaca classe funcional 4, o paciente que tem uma demência avançada, para esse paciente vai ser praticamente um manejo paliativo do diabetes, a gente vai evitar sintomas relacionados à hiperglicemia e a gente vai também evitar hipoglicemias. Então, não esquecer, controle glicêmico é um passo importante para a prevenção de eventos cardiovasculares. Claro que a gente hoje está fugindo dessa visão glucocêntrica, focada apenas em hemoglobina glicada. A principal meta das diretrizes é a redução do risco cardiorrenal no paciente com diabetes, mas o controle glicêmico ainda é, obviamente, um ponto importante da abordagem desse paciente. Terceiro passo é a gente entender também que a redução de peso está associada com redução de risco cardiovascular. A obesidade é um importante fator de risco para complicações micro e macrovasculares do diabetes. Quando a gente consegue, em um paciente com obesidade, uma redução de pelo menos 5% do peso, eu já começo a ter melhora de parâmetros de controle glicêmico, de pressão arterial, de lípides, mas perdas de peso ainda maiores, acima de 10%, 15%, são capazes de reduzir o risco de eventos cardiovasculares e até mesmo levar a uma remissão do diabetes. Nós tivemos um trabalho chamado Look Ahead, no qual pacientes com diabetes tipo 2 que apresentavam sobrepeso ou obesidade, eles foram submetidos a um tratamento com mudança de estilo de vida, apenas. E a ideia era ver se esses pacientes teriam redução de eventos cardiovasculares. De modo geral, o estudo foi interrompido por futilidade, porque não houve redução de evento, mas também porque esses pacientes não tiveram uma perda de peso importante e a longo prazo que pudesse, que tivesse uma magnitude suficiente para levar a redução de evento cardiovascular. Mas quando a gente olha apenas para o subgrupo de pacientes com sobrepeso ou obesidade, diabetes tipo 2, que perdeu mais que 10% do peso, houve uma redução de 21% no risco de morte cardiovascular, de infarto não fatal ou AVC não fatal. Então, sim, a perda de peso reduz risco de desfechos cardiovasculares. E as evidências mais robustas sobre isso são também de estudos com cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica leva a perda de peso ainda maiores, acima de 30%, e perdas de peso sustentadas. Então, tratar a obesidade é importante para reduzir o risco de complicações macrovasculares, lembrando que é também importante para reduzir o risco de complicações microvasculares nesse paciente, já que a obesidade é um importante fator de risco, por exemplo, para a doença renal do diabetes. E aí nós chegamos ao quarto passo para a prevenção de eventos cardiovasculares no paciente com diabetes tipo 2, que é direcionar o tratamento da hiperglicemia do diabetes de acordo com a classificação de risco cardiovascular desse paciente. Nós tivemos nos últimos anos a publicação de estudos importantes que mostraram que alguns agentes antidiabéticos possuem um benefício além do controle glicêmico, que é um benefício na redução de complicações cardiovasculares, que é um benefício na redução de desfechos renais, que são os inibidores do SGLT2 e os agonistas de receptor do GLP-1. O inibidor do SGLT2 atua aumentando a glicosúria, perda de glicose pela urina, consequentemente tem uma ação também na triurética, tem uma ação de diurésia osmótica, promove uma redução pequena de peso, uma redução também da pressão arterial e reduzir o desfecho relacionado à doença aterosclerótica, reduzir o desfecho relacionado à insuficiência cardíaca e também relacionado à doença renal do diabetes. O agonista de receptor do GLP-1 atua em múltiplos mecanismos daquele octeto ominoso da fisiopatologia do diabetes tipo 2. Ele aumenta a secreção de insulina pela célula beta-pancreática, reduz secreção de glucagon, retarda o tempo de esvaziamento gástrico, melhora a sensibilidade periférica dos tecidos à ação da insulina, atua também a nível do sistema nervoso central, reduzindo o apetite, aumentando a saciedade, tem uma ação cardioprotetora. Então, esses dois agentes se tornaram importantíssimos quando a gente pensa no paciente com diabetes tipo 2 e alto risco de doença cardiovascular ou ainda e principalmente que já tenha doença cardiovascular estabelecida. Nós tivemos recentemente a publicação da diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, que traz recomendações sobre doença cardiovascular e diabetes. e ele se posiciona em relação à abordagem desses pacientes com diabetes tipo 2 com doença cardiovascular. A preferência é pelo uso de um inibidor do SGLT2 ou do agonista de receptor de GLP-1, independentemente de como esteja a hemoglobina glicada desse paciente, independentemente dele já estar em uso de outros agentes antidiabéticos. Vamos dar um exemplo. Se o paciente já está usando duas drogas que não têm benefício cardiovascular e ele está com uma glicada na meta, uma glicada de 7%, uma glicada de 6,5%, mesmo assim eu vou associar um agente com benefício cardiovascular demonstrado, mesmo que para isso eu vá substituir, eu vá retirar um dos agentes sem benefício que ele já vinha utilizando anteriormente. E o guideline americano de diabetes da ADA, American Diabetes Association, tem a mesma recomendação. Se é um paciente com doença cardiovascular estabelecida, eu vou priorizar um agonista de receptor de GLP-1 ou inibidor do SGLT2. Se no início ele já tem uma glicada muito distante do alvo glicêmico, eu posso já começar a terapia dupla, terapia associada. Caso contrário, eu comece uma monoterapia com um desses dois agentes e associo o outro agente a um segundo momento. E a diretriz da ADA vai além, mesmo que seja um paciente que não tem doença aterosclerótica estabelecida, mas se ele é de alto risco cardiovascular, eu também vou priorizar iniciar um inibidor do SGLT2 ou um agonista de receptor do GLP-1. E por fim, o sexto passo, lembrar de controlar os demais fatores de risco cardiovasculares que estarão ali andando juntos com o diabetes mellitus. Então, fazer a classificação de risco desse paciente, manejar a deslipidemia, lembrando que naquele paciente com risco cardiovascular moderado, a gente vai buscar uma média de colesterol LDL abaixo de 100, se o paciente tem risco alto, abaixo de 70, se o paciente tem risco muito alto, abaixo de 50 a 55, de acordo com a diretriz na qual a gente está se baseando. Não só lípides, mas também pressão arterial, a hipertensão é um outro importante fator de risco cardiovascular. Atualmente, a Associação Americana de Diabetes considera como meta no paciente com diabetes mellitus ter uma pressão arterial abaixo de 130 por 80. Para isso, a gente poderia utilizar um inibidor da ECA, um bloqueador de receptor de angiotensina, um diurético tiazítico, ou até mesmo um bloqueador de canal de cálcio. Sendo que se esse paciente já tem doença cardiovascular instalada, se esse paciente já tem albuminúria, a gente daria preferência a utilizar um inibidor da ECA. Então, controle glicêmico, controle de pressão arterial e controle de lípides visando esse objetivo maior, que é a redução do risco cardiovascular. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se você gostou, compartilha com outros colegas que também atendem pacientes com diabetes mellitus. Até a próxima!